Música 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 Lambda, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerd Player de Alien Isolation! Sim, vamos continuar continuar... este episódio aqui ó, que gravamos, acho que foi ano passado já faz tempo, cara, que é onde a gente ficou lá, andando pela Nostromo 2 sem ver alien, né? Teve muita gente reclamou, porra, se apareceu alien no final vocês tem que continuar pra aparecer mais alien, então, gente, o jogo é assim esse é o espírito do filme do Ridley Scott, o alien não aparece durante muito tempo, pra que quando ele aparecer, seja muito assustador seja surpreendente e tal eu entendi, cara, a premissa do jogo é essa, e a gente tem que jogar bastante, né? então vamos ver, não apareceu alien por nossa culpa, é pra os desenvolvedores que fizeram assim, então vamos continuar vamos ver se a força do cagaço vai invocar o alien dessa vez, certo? mas primeiro... sim, nerds, atenção, vou falar com vocês, amantes de Android vocês que querem comprar um Android vocês assim, mas eu tô querendo comprar um Android aguenta um pouco, rapaz porque já está chegando o Zenfone 2 rapaaai já tá aqui na minha mão, olha só o efeito aqui ó, curvado atrás, com efeito de aço escovado tem várias cores, esse aqui é o cinza meio grafite e tal mas tem um monte de cor, esse aqui ó é um iPhone 6 Plus e esse aqui é o Zenfone 2 então olha só, ele é um pouquinho menor mas ele é dessa mesma categoria, que eles chamam de categoria Fablet, todos os telefones que são acima de 5.5 polegadas e abaixo de 7, eles chamam de Fablet, então o Zenfone 2 é um Fablet, rapaz você que gosta de tela grande, é isso aí lembrando, esse aqui vai ser o primeiro smartphone a ser vendido no mercado com 4GB de RAM então você gosta de performance, os caras estão com a máquina potente aqui o lançamento do Zenfone 2 vai ser dia 20 de agosto, agora de 2015 vai ter um evento em São Paulo onde eu e Azaghal estaremos prestigiando, ahah e se você quiser ver o streaming do evento ao vivo no dia é só você ir em fenomenoz.com.br e vai ter lá direto eles vão anunciar um monte de coisa maneira você que gosta da linha da Asus cara, você tem que ver pra você ver o que eles vão anunciar que vai ser maneiro vai ser maneiro mesmo, aliás vai no site porque tem um filme muito maneiro que eles estão falando é um mistério que está passando por várias cidades, uma coisa meio aliens do passado eles fizeram uma campanha muito maneira que está nesse site e tem a contagem que eles precisam não esquecer o dia, certo? Então dia 20 de agosto, assista o streaming ao vivo nós estaremos lá, se você foi convidado você pode ir, vá lá e vai falar com a gente vai ser muito maneiro, aqui ó o Zenfone 2 está chegando aí, guarda guarda pra tu levar ele e vamos para os corredores escuros de Alien Isolay Isolay Vamos lá vamos continuar esse terror, outra vez calma, sério eu vi uma sombra se mexer ali, sério é verdade, calma é o espaço, são coisas lá fora eu lembro desse lugar, calma no alien fugiu a gente viu o alien o jovem veneno o jovem veneno ficou em sacada não e ele está agora cuidando de outra coisa que susto que escombro não olha aí Que coisa gigante, pra quê? Pra que tão grande? Nesse andar mesmo, usar... Ah, vai ver se jogar Atari. É... S... Que? Um S e agora aparece um... Que? Isso, e agora a Estrela da Morte. Aê! Chupa essa, John Connor. Easy money. Easy money. Era aí mesmo que você tava, que você enfrentou os caras, lembra? Aí, tá mulher e dois caras lá em cima, lá embaixo. Tinha um outro lá em cima. Mulher vai subir. Porra, foi aquela. Mulher tá boladinha. Porra, foi aquela. Não. Não. Cara... Você pegou um monte de cara com uma dificuldade enorme. Você tinha que ir no elevador. Tudo, tudo começou com a porcaria do elevador. Vai, 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 vai. Pega o negócio aí no chão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, olha pra bate, caralho. Eu tô olhando, vai correndo. Vai correndo. Eu sei o que aconteceu. Tô deitado, louco. Vai correndo, caralho. Vai correndo, porra. Vai correndo. Eu acho que não dá. O cara ali. Não, não, não. Ele vai te ver. Sai, 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 sai. Corre, sai. Corre, corre, corre. Não, mas não dá. Eu me levantei pra correr e ele me deu um tiro. Era aí mesmo que você tava, que você enfrentou os caras, lembra? Não. Aí, depois de três horas de jogo, vamos chegar nessa parte. Não é? Usar a sintonia. Isso, agora você tem a máquina. Sintonia. Era assim que a gente via televisão antigamente, criança. Superar os comer... Eu não tenho marido! Eu sei que são comunicações. Isso aí. A caçada começa. Tá. Tá. Você não é o caçador. Tem nego aí, tem gente aí. Tem gente aí. Calma. Para de falar que eles vão te ouvir. Não tá ligado, rapaz. Tem isso, né? Mas não tá ligado. Tem maluco ali. Tem maluco ali, é. Trabalhando normalmente. Vou dar ali um pipoca na festa. Não, não. Que isso, cara. Por quê? Tu não sabe o cara pra te ajudar. Caralho. Chega chegando. Chega chegando porra nenhuma. Tá só a galera correndo pra cá. Esse Android de geleca branca. Muito gostei. Android. É um boneco. Não, manda. Por favor, sente-se. Você será agendido em breve. É um boneco mesmo. Ai, que boneco Android de geleca branca horroroso. Esse tá mal acabado pra caralho. Vai, vai. Desce lá. Vai me caguetar o geleca. Tem alguém falando. Tu viu ali o cara? Tem gente aí, cara. Acho que você chegou numa área muito habitada. São Android de geleca branca. Não mata o Android. Não mata o Android. Por quê? Porque ele não fez nada contigo ainda. Ele vai fazer. Caraca. A geleca branca. Olha aí. Tá que pariu, cara. Olha aí. Caraca, maldito andou de geleca branca. X, X, X. Aperta X pra caralho. Pariu. Olha aí. Olha aí. Não, atira de graça no robô. O robô que você matou lá. Cadê? Lá no fundo. Olha o porta-palete aí. O futuro é igual, cara. No futuro eles têm o porta-palete menos eficiente ever, que é aquele robô. Ele é cabrão. Deixa ele quieto que ele não tá fazendo nada, ó. Olha o olhar. Bright eyes. Bright eyes. Turn around bright eyes. Turn around bright eyes. Turn around bright eyes. Turn around bright eyes. Every night and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. Não, não, cara. Não, não, cara. Não, não. Acabar com o cérebro positronico dele. Dá outro, dá outro. Dá outro, dá outro. Caraca. É imortal. Aperrada. Segura teu braço. Segura teu braço. Tira, tira. Acabou. Acabou? Aperta tá rodando. Tá rodando o tambor. X, 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 X. Aperrada dele. Caraca, você não pode. Contra o robô, cara. Lá vem ele. Ele tá dando o botão a olho, daí ele ficou vermelho. É Jason. Ele é Jason. Ele é Jason. Ele é Jason. Ele é pra trás. Não se olha pra trás quando você tá fugindo de alguém, né? Ai, ai. O que tu vai fazer? Tu não tem pra mim, não, cara. Não, lá vem o Jason. Abre, abre. Chega lá. Olha o gente. Aí. Ah, ele entrou. Cadê ele? Ah, ele entrou no elevador. Caraca, que estratégia. Puta que pariu. Ele vai deixar... Vai deixar pro policia mesmo. Vai deixar passar. Você tem que chegar, falar que ele roubou. Não atirar nele e seguir teu caminho. Granada tordoante. Ele é um robô. Vai com o site faz o que aconteceu. Preciso do controle de comunicações. É urgente. Comunicações, é urgente. É uma emergência. Você não vê o que tá acontecendo? A bola não tem a situação sob controle. Seu registro está quase concluído. Esqueça. Eu vou sem ajuda. Pronto. Ih, ele não falou nada, então deixou. Eu vou sem ajuda. É um lanço. Olha aquele pescoço de boneco. Ai, caraca. Tu tá vendo? Ele fica evil automaticamente, mano. Claro, pô. Eu tô atacando. Toma na cabeça! Tu! Ai, caraca. Não, não. Para que evil. Ai, tomou. Ai, morreu. Ai, quebrou percoço, hein? Puta. Caraca, quem programa um robô pra isso? Você atacou o robô. Ele não tem lei da robótica das imóveis aí, não, cara. Já sabe o que tem que fazer. Vai pra direita. Fala com o robô. Nossa, vai me esconder aí? Tá o chinês do Onze Homens do Segredo? Agora eu quero ver se o robô me pegar. Tu vai gastar todas as suas balanças no robô inútil. Que nem é... Ei, errou. Acertou. Não, não. Corre. Ai, caraca. É claro. É claro que isso aconteceu. Não. Isso. Joga lanterra nele. Blink them to death. I've set my laser from stun to kill. Ah, great. Great. Yeah. Eu não consigo fugir. Não consigo fugir. Caraca. Segue. Opa, tem uma porta aqui. Será que dá pra entrar aqui? Maintenance. Ah, extensor de movimento, cara. Olha, agora sim. Ah, pô, muito bom. Segura R1. O que que é R1? O que que é R1? Olha aí. Maneiro, maneiro. Ai, cara. Ai. Caralho. Eu vi a bolinha. E aí depois vem esses olhos malditos, cara. Vai embora. Pronto, é isso. Funciona. Testamos. Opa. O que? Ah, meu Deus. É pro lado. Sobe, 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 sobe. Vai, vira, vira. Ai, meu Deus. Acho que tem alguma coisa mais distante aí, hein. Esse negócio, ele acrescenta um coeficiente de tensão inacreditável. Exato. Tem um armário que é um telefone. Ah, telefone salva, pelo amor de Deus. Cara, que reação é essa, cara? Salva, cara. É porque o telefone parece que tem um bonitinho na tua cabeça. Vitória. Melhor assim. Olha a máquina de batata frita. Caralho, que futuro. Pizza Slice, Mega Burger, French Fries. Essa sala aqui de lap dance. De lap dance, cara. Olha isso. Eu tava pensando numa sala de descompressão e você pensando numa sala de lap dance. Isso mostra muito quem é quem, né? O X-Men, quando o Xavier e o Magneto vão lá ver aquela vespa lá, a sala aparece com essa, né? Essa porta aí. Aí, isso em torno das ordens acessa. Aí, garoto. Vamos olhar no vidro antes? E tal? Tem ninguém, tem ninguém. E um sensorzinho pra... Agora tá equipado. Ah, isso aí tem que ter... Errou! Nossa, o reflexo do cara. Tá pro lugar mais longe possível. Eu não entendi o que tem que fazer. Aí, ó. Na parte pintada. Mas você tem que usar o quê? O X? Provavelmente. Errou! Não foi. Eu fui em cima da parte pintada. Tem que ser um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Ó. Errou! Foi em cima. Foi em cima. Não é X. Tá louco. Não foi, cara. É isso. Só que você tem que fazer um pouquinho antes pra ele chegar. Eu vou abrir isso aí, John Connor. Vai. Pum. Quando ele quicar, você aperta. Errou! Parabéns. Nossa. Aí, agora é foda. Errou! Calma, cara. Então fala quando. Não, porque quando eu falar quando... Fala antes. Calcula aí, matemático. Tá bom. Vai. Errou! Você que deu uma... Errou! Errou! Nossa. Errou! Nossa, para. Caraca. Aí é foda. Tá bom, vai, vai. Reseta. Reseta. Toma, jovem neto. Aí, garoto. É um pó de pombo? Bateria da lanterna. Criador de ruído. Dos dois. Tá equipada. Pronto. Fumaça, tem tudo. Ó. Tum. 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 Esse sou eu agora. Então, vai aí no pisca-pisca aí, ó. Pisca-pisca. Cara, mas é isso. É isso. Todo esse banheiro, você tem isso. A minha lanterna acabou, inclusive. Você tem bateria da lanterna. Aí, ó. Bateria. 3x6. Bateria tá renovada. Tô invadindo. Ah, não. Tô ouvindo alguém. É gente. É gente. Pior tipo de gente. O maluco. Meu sinal tá ruim aqui, porque eu tô dentro do tubo. Que maneiro. É, exato. É uma projeção. Ah, o sensor. Calma. Chega perto dele. Chega perto do sensor. Não, não, não. A cara do sensor. Boa. Calma. Pra onde ele varre? Pra destruir o sensor? Pra dar um tiro nele. Um tiro não. Dá uma chavada nele. Caraca. Tem até 100 bm do sensor. Parada blindada, maluco. Não dá. Pera aí. Como é que você vai passar desse sensor? Você pula por cima dessa caixa. Ah, vai. Que susto, filho da puta. Caralho. Que susto, filho da puta. Sai. Sai. Caralho. Bate nele. Vai. Não consigo pular. Não consigo pular. Não. Não. Vai. Tá vazando. Vazando branco. Vou jogar a bomba de fumaça. Será que resolve? Cadê o sensor? Qual? Vê se o cara tá aí. Ah, tá. Não tá vendo ninguém. Ó, não tem ninguém. Então, esse sensor, não vai ter como. Ou você joga a bomba de fumaça. Porque... Ah, não. Dá pra você passar abaixado ali, ó. Tá vendo? Tá vendo ali? Dá pra tu passar. Bateria fraca, 20%. Será que dá pra passar abaixado? Dá, dá pra passar. Olha ali, bom espação. Espera. Espera. Isso, vai. Virou pra lá. Agora tu vai. Abaixa. Tu tá abaixado já, né? Espera. Não dá pra passar, nem fudendo. Dá, dá, dá. Vai, vai. Passou, 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 passou. Investigando o distúrbio, não. Eu falei que me ia dar. Vai, vai. Chama o elevador, chama o elevador. Eu falei que me ia dar. Chama o elevador. Puta, agora tu entrou direto. Aí, pronto. Ficou vermelho. Caraca, moleque. Vai vir o bicho. Vai vir o bicho. Se prepara. Fuma de fumaça nele. Joga, 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 joga. Joga. Isso. Boa. Não joga duas. Chega. O elevador chegou. Olha ele vindo. Vai. Vai. Fecha para o elevador. Ele entrou. Ele entrou. Não, entrou. Não. Entraram os dois. Sai, sai do elevador. Sai do elevador. Caralho. Não adianta dar tiro. Sai do elevador. Isso, pronto. Os bichos são lentos. Os bichos são lentos. Tomou. Aonde? Aí, aí. Não dá janela. Você tá me sabotando. A gente anda na boca do bicho. Vai, vai. Corre, corre pro elevador. Corre pro elevador. Vai. Não. Deu. Deu. Daí. Tu vai ficar preso. Entra, entra. Entra, esconde. Caraca, não. Filha da puta, filha da puta. Ai, não. Morreu de novo. Que merda. Roubou o filho da puta. O robô não pode te ver. Você tem que usar o detector de movimento. Não é frustrante você jogar um jogo do Alien e ficar lutando com o Android de geleca branca? Eles estão pra lá, ó. Olha eles ali. Isso. Deixa eles quietos. Isso. É aquele na parede ali, ó. É ali. Isso. Dá uma olhada. Pronto, agora. Desativa. Desativa isso. Deixa tudo desativado. Isso. Ah, garoto. É isso. Aê, bonito. Aê. Você acessou. Aê. Tô vendo. Tô pensando aqui. É só usar a bundinha. Tô dizendo a nossa professora. Ah, tem que usar a bundinha. É isso aí. Chamou o elevador. Agora eu sei ninguém pra te encher o saco. Vai, 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 vai. Não acredito, ó. Porra, cara. Passamos do elevador, cara. Que sacrifício. Puta que pariu. Puta que pariu, parceiro. Chegou. É aí que você tinha que ir. Você tava ficando no caso aí. Save point. Caraca. É tetra. É tetra. E agora? Vai no console lá na frente. Sei lá. Explora. Não corre. Aí. Caixa pega a parada. Etanó. Etanóis. Abaixa. Diferença de quem fala e quem reage, né? Já vem nerd gemendo e eu abaixando. Nossa. Esse foi muito escuro. Caralho. Nossa. Caralho. Caralho. Essa foi uma merda. Puta merda. Nossa, cara. Talvez tenha sido uma das teores. Não tira do contexto não, Gabriel. Não tem contexto pra isso, cara. O bicho tá aqui. O bicho tá aqui. Nossa, tá. Tá bem na tua cara. Levanta. Não, não levanta. Levanta, tá maluco? Levanta só, tipo, o olhar. Não, não. Não, não. Não levantar. Só levantar o ângulo. É isso que eu quis dizer. Desceu, desceu. Fala pra outra parada. Meu Deus, bicho. Tá ali embaixo. Isso, bem aí embaixo. Foda é não saber onde é a parada. A outra ali se mexendo. Precisando de um console pro outro. Estão trabalhando. Estão trabalhando, exato. Quem saber onde você tá. O bonito. O bonito visual. Se você for agachadinho e descer ali, sem o cara te ver. Isso aí do chão, você pode entrar aí? Ah, jovem né? Aí mudou de figura. A gente esqueceu completamente dos aliens, né? Completamente. Tava entrando em turbo, como se fosse tudo seguro. Só tem um alien, cara. O nome do jogo é Alien Isolation. Significa que o alien vai ficar isolado e você não vai ver nunca. Ah, olha aí. Passagem... Cara, as portas? Isso aqui também é outro? Isso aí é outro também. Olha o cara ali. Putz, cara. Como que você vai fazer isso? Aí, tem que esperar. Tem que... O cara tem que ir embora e você tem que ir lá. Entra na porta assim que jogar o barulho. Eles vão pesquisar lá fora e a gente tenta acessar. Boa, boa. Vem aí. Abrir ventilação. Sair. Não precisa nem sair. Eu posso jogar daqui mesmo. Pode jogar daí. Então, beleza. Tenta aí. Joga. Aí. Agora já vai indo pra lá. Já vai indo pra lá. Aí, aí. Ó, o bicho tá lá. Abre a porta. Tá aí. Ih! E ligaram pro ruído. Ai cara, a porta aberta nas costas. O que a gente tem que fazer, gente? 1% de bateria. Vai acabar. Vai acabar. O bicho. O bicho. Ele me viu. Ele me viu. E foi embora. Ih, rapaz. O que você está fazendo aqui? Gente, acabou a bateria. Pegou um favor. Olha ele aí. Olha ele aí. Ah, nada acontece. Tá só te olhando. Caralho, que medo isso, cara. P***. Já sabem que você tá aí. Vou ficar aqui. Pra sempre. Fica aí. Aí, tô aqui. Caralho, que coisa irritadinha. O que que foi isso? Ai, eu não consegui entrar no tubo. Chola mais. Chola. 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 Chola branca. Entra aí. Só porque o bicho tá vindo. Ele tá vindo. Olha pra cima. Olha aí. Caraca, o cara ia me pegar. Quando eu botar minha cabeça pra fora. Exato. Caraca, que sorrateiro. Continuo te vendo. Venha comigo, por favor. Olha. Olha o outro. Caraca, parece que era as crianças do Amityville que cresceram. Não era Amityville. Não era Amityville. Eu sei. Era um filme, sei, das crianças louras. Criança fazendeira. Exato. Seguinte. Olha no mapa. Tá vendo que tem uma... Pra onde você tá olhando tem uma seta. Tem um quarto ali do lado. A gente tem que ir ali. Vamos tentar ir ali. Uuuui. Aí ó. Vai, vai, vai. Agora. Agora, vai, vai. Calma. O cara não viu. O cara não viu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Viu? Viu? Sai. Corre, corre. Porrada, 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 porrada. Isso. Sai, 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 sai. Não briga, não briga. Não briga. Sai. Corre. Sobe a escada, desce a escada. Pra qualquer lugar fora daí. Tenta o corredor. Isso. Ai, não. Sai. Sai. Sai pra lá, rapaz. Ai, mais outro. Caralho, isso deu. Realmente. Realmente. Ah, não, cara. Deita e chora. Você já tentou no Stealth? Não dá. Vamos na correria? Não dá. Não dá. Impossível. Impossível. Tem um milhão de robôs aí, cara. Então, justamente. Pô, o Stealth alguma hora vai falhar. E a correria também vai falhar. Pelo menos a gente tenta mais rápido. Vamos na correria. Vamos ver o que acontece. Não vai por aí. Viu? Já falhou. Aí. Vai reto. Ela não corre, essa mulher. Aí, correria. Aí não dá. Consegue passar daí? Então, consegue ir pelo lado. Aí, pelo lado. Caraca, roubou. Sai, 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 sai. Isso, isso. Vai pelo lado. Aí, boa. Boa, boa. lateral. Cubiu de volta. Subiu. Primeira. Virou. Acelera. Foi. Correria. Correu. Devagar. Virou direita. Acelera. Cubiu a escada. É aí. Vai. Eu acho. Tem que ser. Vendo o mapa. Vai. Aí, cubinho. Cubinho. Para ali. Por aí. Perraio. Caralho. Caralho. Dois. Dois. Sai. Caralho. A gente já sabe como chegar naquela sala. E ali no corredor é só evitar aquele segundo robô que te viu. Correria, né? Entrou na sala. Tem um quadrado em algum lugar que você tem que ver. Cadê o quadrado? Aqui. Usar. Catecina, eu te amo. Eu vi o robô em pegar agora. Certo. Tô indo pra ir. Pra onde? De volta pra nave dela, não lembra? Não. E aí? E aí? Comunicação não autorizada. Calma. Volte pela section comunicações para fugir. Por onde? Não sei. Você tem que fugir. Cadê o save? Não tem save? Cadê o save? Esse é o desespero. Começou a louca... Ai, caraca! Calma, dá volta, dá volta. Envie, envia, envia, envia se dá pra algum lugar aí. Ali o save! O save, o save, por favor! Só essa... Caraca! Meu Deus! Não! 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 Sim! Sim! Não! Não! Suprescreve não! Por que não? Você salvou com o bicho te batendo! Você tá maluco! Não! 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 Você tá maluco! Não consigo! Não consegue! Não consegue! Não consegue, né? Caraca, tu salvou com o bicho te batendo! Mas não vai ter bicho! Não vai ter bicho! Vai ter! Tu salvou! Aí! Caraca! Que merda! Passa por ele! Vai, vai! Corre! Boa! 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 Volta pelo caminho que você veio! Eu não lembro! Aqui! Tem outro roubo ali na frente! Ele não te viu! Agora ele te viu! E aí? E aí? Você vai na direção dele! Ótimo! Ótimo! Que lindo! Calma! 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 Tá bom? Cuta o mapa! Olha no mapa! Você tem que voltar... Ah, é ali! É um ponto de exclamação ali! Tem que voltar realmente para onde você veio! Você ta quase lá! Quase lá! Sobe, sobe, paquele chãozinho lá. De onde você veio. Dá uma olhada... Agora corre! Corre, vira pra esquerda! Isso, vai! Do outro lado! Do outro lado! E agora? Agora você provavelmente é reto. É, entra aí que é mais seguro. Ai, ai meu Deus. Ó, vai em frente pela porta, ou tu vai virar à direita. Tudo tranquilo, nenhum robô. Tá tudo tranquilo. É aí, esquerda. É pra ir. Agora você vai ter que descer. Caraca, mas que labirinto, cara. Aí, ó. Só... Ó a porta do robô lá. Ó a porta do robô ali. Ah não, gente. Ai, caralha. Ele tá ali, ó. Ah, tá lá. Tô vendo. Nossa, ele vira. Ah não, cara. Puta, quando a gente tava começando a ficar tranquilo. Caralho, não. E o pior é que a gente não saltou. Ah, não! Também vai ter que... Ah, não, nossa... Não! NOOOOO!